Olá pessoal vou apresentar para vocês os sistemas gustativo e olfativo nosso grupo é composto pelo Luca, Matheus, Maiara, por mim Milena, Planeira Aline, Nicole e Paula nós percebemos o ambiente a nossa volta a partir dos nossos sentidos e cada sentido é responsável por transmitir uma informação específica do meio externo para o nosso meio interno os sistemas gustativo e olfativo são sentidos químicos porque detectam substâncias químicas do ambiente e traduzem essa informação em sinal elétrico que é interpretado pelo nosso cérebro por isso são fundamentais na elaboração de diversos comportamentos com grande importância para o comportamento alimentar e sexual começando pelo sistema gustativo é por meio da gustação que percebemos os sabores e esse processo ocorre nas células receptoras presentes nas papilas gustativas e as papilas gustativas estão presentes ao longo da língua, do pálato, da faringe, da epiglote e da laringe e elas podem ser classificadas de acordo com seu formato as papilas circunvaladas são circundadas por valas e estão distribuídas ao longo da linha em V já as papilas filiformes ou folheadas são altas e estreitas, são muito numerosas e estão distribuídas nas laterais e na raiz da língua já as papilas fungiformes possuem o formato de cogumelo e são numerosas na ponta da língua os botões gustativos se localizam nas papilas gustativas e são compostos por células sensoriais aqui temos uma célula, aqui outra e aqui uma imagem de histologia de um botão gustativo bem, essas células fazem sinapse com neurônios por meio das fibras nervosas que enviam as informações para o encéfalo aqui temos a cavidade oral, a substância é detectada aqui e a informação é enviada ao longo do botão gustativo para o nervo aferente e depois posteriormente chega ao sistema nervoso central as 5 qualidades fundamentais são o que conhecemos pelos 5 sabores e esses 5 gostos primários estão relacionados com seus significados adaptativos o sabor doce está relacionado com frutas, o salgado com equilíbrio hidroeletrolítico o amargo azedo a substâncias nocivas e o sabor umami que não é muito conhecido mas que significa delicioso em japonês e está associado com a detecção de grandes quantidades de aminoácidos sobretudo o glutamato monossódico temos como por exemplo alimentos com sabor umami, a carne, peixes, alimentos fermentados ou envelhecidos como o queijo e o molho de soja a transdução é o processo de transformação de uma informação para outro tipo de informação então a transdução gustativa é exatamente o processo de transformar uma substância em um sabor reconhecível e então os estímulos ambientais eles causam uma resposta nas nossas células sensoriais e cada modalidade de sabor vai possuir um tipo de receptor específico para aquela substância assim o que dá o gosto azedo do limão é a presença de prótons, os íons H+. lá na química vocês viram que um composto ácido libera H+, na água então é exatamente a presença desses ácidos que dá o sabor azedo e eles estão muito presentes em frutas cítricas que também são conhecidas como frutas ácidas como por exemplo o limão e o abacaxi já o salgado, o que proporciona o gosto salgado é a presença dos íons de sódio você se lembra também que lá na química vocês viram que a fórmula do sal de cozinha é NaCl então é esse Na que proporciona esse gosto salgado bem, até agora a gente viu que os sabores azedo e salgado são proporcionados por íons já os sabores doce, amargo e umami são proporcionados por moléculas um pouco mais complexas e para que a célula perceba essas moléculas mais complexas elas precisam de um tipo de receptor específico esses receptores são da superfamília GPCR e os receptores então são da família T1R e T2R o mecanismo geral acontece a partir da ativação do receptor que vai desencadear a cascata metabólica isso vai ocorrer a deflagração e abertura dos canais iônicos a célula vai ficar hipopularizada e vai gerar um potencial de ação existe um conjunto de reflexos envolvidos no controle das ações motoras e vegetativas durante a alimentação como reflexos de proteção contra substâncias irritantes ou tóxicas e também reflexos salivatórios um exemplo desses reflexos salivatórios é a espessura da saliva quando ingeremos um alimento diferente por exemplo, ela fica mais fluida quando ingerimos alguma coisa azeda e mais grossa quando comemos algo doce esse exemplo é legal para a gente perceber como as respostas autônomas são integradas ao sistema gustativo quanto ao sistema olfativo a olfação é o sentido pelo qual os odores são captados e distinguidos esse processo se dá pelo epitelio olfatório localizado na cavidade nasal pelo bulbo olfatório que envia as informações para o córtex piriforme e o córtex piriforme distribui essa informação para as outras regiões do sistema nervoso central aqui no epitelio olfatório teremos os neurônios ou células olfatórias no polo oposto desses neurônios temos um axônio único que parte em direção ao bulbo olfatório aqui o axônio partindo em direção ao bulbo olfatório já no polo apical temos um único dendrito que se projeta em numerosos cílios aqui que vão detectar as substâncias olfativas na camada mucosa aqui dentro da cavidade nasal aqui na ilustração temos uma célula ou neurônio olfatório no seu polo apical temos os cílios e na ilustração aqui à direita temos a ampliação desse cílio aqui vemos a membrana dele e na sua membrana temos uma proteína receptora de substâncias odoríferas que é um receptor olfativo que vamos apelidar aqui de RO e esses RO se encontram nas membranas dessas células olfativas que vão reconhecer as moléculas odoríferas da mesma forma que ocorre a transdução no sistema gustativo também vai ocorrer a transdução no sistema olfativo o mecanismo geral é muito semelhante então ocorre a ativação do receptor no caso RO é desencadeada a cascata metabólica a abertura dos canais de cátions a célula se hipopolariza e é gerado potencial de ação os glomérulos são estruturas onde os neurônios olfatórios encontrados no epitélio olfatório como vimos anteriormente se conectam com as demais células que levam ao córtex olfatório e é nessa região aqui, o glomérulo onde ocorre essa sinapse então, dentro do bulbo olfatório existe uma combinação específica de glomérulos que vão identificar um odor específico mudando o odor, muda a variação de glomérulos a resposta aos odores pode cessar em três cenários quando uma substância odorífera cis vai para longe longe do ambiente que você está e aí você já não é mais capaz de perceber pelo epitélio olfativo aquela substância quando as enzimas do muco degradam a substância odorífera e também ela já não está mais presente na sua forma inicial então as células não são mais capazes de perceber aquele odor ou quando ocorre a ativação de outras vias de sinalização e da mesma forma as células são incapazes de perceber esse odor ocorre também o fenômeno da adaptação quando o indivíduo está exposto ao odor mas ele deixa de sentir aquele cheiro então isso pode levar cerca de um minuto e é bastante comum a integração acontece principalmente pela percepção de determinado gosto de um determinado sabor o sabor de um pão fresquinho saído do forno é diferente da sensação de um pão do dia anterior então entendemos que a percepção de um gosto, de um sabor é complexa e não envolve apenas o sistema gustativo e o sistema olfativo envolve também a percepção da consistência e da textura que é detectada pelos mecanorreceptores a percepção da temperatura pelos termorreceptores e no caso de alimentos apimentados pela percepção de dor que é detectada pelos nossos receptores um estudo feito utilizando imagens de ressonância magnética mostra que esses estímulos provenientes da cavidade oral causam ativações neurais que superpõem que superpõem aqui em várias áreas e isso evidencia que as estruturas corticais tem um papel central nessa integração da informação sensorial e também que elas cooperam para a percepção de um sabor como bibliografia utilizamos o livro Fisiologia quinta edição da Margarida de Melo Aires muito obrigada pela atenção e tchau 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 tchau